Foi preso um suspeito de assaltar uma mulher no Barro Duro, aqui em Maceió. Durante o assalto, ele ameaçou matar a vítima. A delegada Lucy Mônica, responsável pela investigação, fala sobre esse caso. Vamos ver. Nós fomos surpreendidos com a ocorrência de rumo, onde uma senhora estava no Barro Duro, caminhando, quando foi abordada por um indivíduo, o qual anunciou o assalto, dizendo que se ela não entregasse o celular, ele iria estourar os miúdos dela. Ela entrega o celular desesperado e sai correndo depois, até porque ele manda ela correr também. E depois das imagens desse assalto, nós começamos a investigação e chegamos até o suspeito. Nós ouvimos o suspeito, ele confessa o crime, disse que praticou porque estava com a mente fraca e porque viu uma oportunidade que ela estava andando na rua sozinha de roubar. Mas acontece que a gente já sabe também de que houve outros assaltos e que muito provavelmente tenha sido praticado por esse mesmo cidadão dessa moto preta. Ele é cadastrado no 99 e já tinha sido preso por roubo numa outra oportunidade e cumpriu pena. Nós estamos representando a prisão, terminando o inquérito, ouvindo a vítima mais uma vez para que ela preste esclarecimento sobre outros fatos que surgiram durante a investigação. Então, logo tenhamos tudo concluído, nós encaminharemos o inquérito à justiça. A gente espera que pessoas que tenham sido vítimas deste cidadão com a moto preta nessas circunstâncias cadastradas no 99, que procurem a delegacia do 9º distrito do Jacintinho para que a gente faça o reconhecimento e veja se de fato ele seria o autor desses outros delitos. Pois é, como bem falou a delegada, ele já estava cometendo esse tipo de crime. Aí veio com uma desculpa, ah, minha mente estava fraca. Aí eu fui roubar, já pensou. Se com a mente fraca começar a roubar, não dá, né? Coloca a imagem da ação, foi 8h30 da manhã essa ação aconteceu. Esse furto registrado e por isso que ele foi preso. Mas assim, a delegada inclusive pede para que você, se de repente tiver sido vítima de furto de um homem numa moto, com essas características que ela passou aí, na região do Jacintinho, do Feitosa, do Barro Duro, procure a delegacia do Jacintinho. Está lá no canto da tela, lá em cima, onde tem o horário, 8h32, está dando para ver? Embaixo do número 32. Ali aconteceu a ação, tá? O criminoso abordou a jovem, disse que iria estourar os miolos dela, se ela não passasse o celular. A hora que ele chegou, segundos, segundos, poucos segundos, não saiu nem da moto, não desceu nem da moto ele, tá? Cometeu o crime. Outro fato importante que a delegada fala, o criminoso preso era cadastrado no site de entregas de transporte. Sinceramente, esses sites deveriam, esses aplicativos, deveriam ter um cuidado, um rastreio de quem coloca como cadastrado para fazer o serviço. Porque é assim que acontecem os crimes também. Muita gente trabalha decente, de forma honesta nos aplicativos, mas não são valorizados pelas empresas. Porque, olha, se a partir do momento eu coloco uma pessoa idônea para prestar um serviço e assim, da mesma forma, eu coloco uma pessoa que é um bandido, inclusive com outros crimes nas costas, coloco em risco quem? Um usuário do serviço, não é? Então é importantíssimo essas empresas que ganham muito dinheiro, inclusive, tá? A menor parte do dinheiro é que fica com os motoristas, a maior parte fica com as empresas. Então elas ganham muito. O mínimo era fazer um rastreio para saber se aquela pessoa que está querendo ser motorista por aplicativo, ela tem condição de ser motorista por aplicativo. Se não responde a um crime, se não tem uma ficha corrida, não é? Se tem as características necessárias para prestar o serviço. Porque senão ele vai se utilizar da plataforma para cometer mais crimes. Se você tiver alguma informação desse caso aí, ou queira reconhecer esse criminoso que foi preso, você pode procurar a delegacia lá do Jacintinho, tá? Lá no Jacintinho. Importante a população fazer a parte dela também. Deixa eu dar um recado para você.